De volta aqui na Modena Fiat Itaubaté, para falar um pouquinho mais da loja, né Rogério? Sim. Afinal de contas, são 30 anos de tradição, zero quilômetro, Rogério, pessoal de casa. Zero quilômetro, com condições imperdíveis. Olha que bacana. Taxas, financiamento, banco Fiat. Banco Fiat, isso é credibilidade. Sim, sem dúvida. Taxas especiais, tá? Venha conferir. Agora vamos falar um pouco de oficina, oficina especializada. Sem dúvida. Modena Fiat, pessoal altamente qualificado, treinado pela fábrica, para te dar total assistência na revisão do seu veículo. Isso aí. Esta é a Modena Fiat. Pessoal, são 30 anos, mais de 30 anos de credibilidade aqui em Itaubaté, atendendo todo o Vale do Paraíba e região. Modena. A primeira do Vale.